Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, mais um vídeo aqui com notícias, então já deixa o gostei, não tá inscrito se inscreve no canal e na descrição tem o link do canal nocaute 2, se inscrevam por lá, porque assim que a gente chegar em 10 mil inscritos teremos conteúdo todos os dias no canal nocaute 2, então clica aqui e se inscreve, tá bom? Bem, vamos lá com as notícias, vou falar aqui de 3 assuntos desse vídeo e o primeiro assunto é voltado para o Acelino Popó de Freitas e também o José Aldo, a gente lembra que no último final de semana a gente teve a luta do Whindersson Nunes com o Popó, essa luta terminou com um empate, já que era uma luta exibição, mas a gente viu que o Popó ele teria vencido aquela luta se fosse ali para uma decisão, já que ele foi muito melhor, então depois da luta a gente teve um desafio do Popó, onde ele chamou o José Aldo para fazer uma luta com ele, o Aldo a gente sabe, tem contrato com o UFC, está hoje muito bem ranqueado ali na categoria dos galos, está a uma vitória ali de disputar o cinturão José Aldo, então ele está numa posição muito, muito boa hoje na categoria peso galo do UFC. Depois da luta muita gente ficou se perguntando, mas o Aldo não vai responder esse desafio do Popó e hoje a gente acabou tendo essa resposta. Em uma matéria que está lá no site do combate, o Aldo acabou respondendo esse desafio proposto aqui pelo campeão de boxe, ele acabou falando o seguinte para o Asselino Popó, olha só. Assim que acabou a luta, eu vi o desafio do Popó e todo mundo sabe que eu tenho muita vontade de me testar na nobre arte, Apesar de no momento o meu foco estar totalmente voltado para ser campeão do UFC, ao mesmo tempo eu achei interessante o evento pela promoção do esporte e como sabem eu também sou apaixonado pelo kickboxing, inclusive organizei eventos da modalidade e foi um formato que o organizador trouxe da Tailândia, onde existem muitos campeonatos que você mistura boxe e kickboxing, um round de cada. Eu já tinha visto isso e ficado interessado. Logo depois da luta, o filho do Popó mandou mensagem para o Dedé, querendo ver se a gente gostaria de marcar esse confronto. Ali na hora a gente lembrou dessa ideia e sugeriu para eles, mas parece que eles não ficaram muito interessados. Não sei se ficaram com medo, mas não quiseram nesse formato. Antes de tudo, eu preciso de uma liberação do UFC para que isso aconteça. Se tiver que ser no boxe, eu também faria. Só que tem uma coisa, eu não faço luta de exibição. Para mim teria que ser um combate com as regras profissionais e chancelada por uma liga. Inclusive, eu estou fazendo parte de uma organização que está montando uma liga de boxe. Pode ser por ela. Conversei com o Dedé e ele vai falar com o Dana White em Las Vegas. Bem, então as palavras do José Aldo. O que o Aldo acabou propondo aqui para a equipe do Popó é que fosse uma luta com um round de boxe e um round de kickboxe. Isso mesmo, seria um round ali de cada modalidade. Assim como o Demetrius Johnson vai fazer uma luta agora lá no One Championship, onde será um round de MMA e um round de kickboxe. Então, o Aldo propôs algo parecido. O Popó é um boxeador. Então, o Aldo lutaria boxe com o Popó por um round e no outro round valeriam os chutes. Então, essa foi a proposta aqui do José Aldo. Eu acho que o Popó jamais aceitaria uma luta nesses termos. Tanto é que depois a gente vê aqui que o próprio Aldo fala que se fosse no boxe, por uma liga, ele até aceitaria essa luta, mas teria que conversar com o UFC. Falou que o Dedé vai conversar com o Dana White em Las Vegas. Torço realmente para que o UFC libere o Aldo para fazer essa luta, cara. A gente sabe que rola muito dinheiro aí nessas lutas de exibição. Então, o Aldo pode fazer uma boa bolsa, pode ganhar uma boa grana, além da honra de dividir ali o ringue contra um dos maiores. Eu só não gostei muito aqui dessa proposta de fazer ali uma luta misturada com rounds de boxe, round de kickboxing. Eu acho que numa possível luta com essas regras, o Popó levaria, sim, a vantagem nos rounds de boxe, mas é bem difícil de nocautear o Aldo. Então, o Popó teria que apertar o passo para nocautear logo no começo, porque se fosse para o round ali onde os chutes iriam valer, a gente sabe que o Aldo tem um dos melhores low kicks do MMA. Enquanto o Popó, que nunca defendeu um chute baixo, ou pelo menos a gente nunca viu ele defendendo, seria muito difícil do Popó lidar com esse low kick aí do Aldo. Então, realmente iria complicar bastante caso fosse nessas regras. Mas, enfim, o que vocês acharam? Comente aqui embaixo se no boxe, boxe puro, o José Aldo teria chances de vencer o Popó. E também vamos torcer para o Danahuate liberá-lo para fazer essa luta. Segunda notícia do vídeo, vamos falar do Paulo Costa. Paulo Borrachinho. O Borrachinho deu uma entrevista bem legal ao site Age Fight do meu amigo Diego Ribas, onde ele falou um pouquinho do seu futuro. Ele deixou claro que a única luta que interessa para ele neste momento é contra este cara, Marvin Vettori. A gente lembra que no ano passado os dois se enfrentaram, teve toda uma polêmica ali por causa do peso do Paulo Borrachinha. O Borrachinha chegou um pouco mais pesado ali para a luta, ele não conseguiria bater o peso da categoria peso médio, então a luta acabou subindo para a categoria até 93 quilos e mesmo lutando na categoria de cima, o Borrachinha acabou perdendo a luta na decisão para o Marvin Vettori, mas a gente lembra que foi uma luta muito, muito apertada, onde o Borrachinha acabou perdendo um ponto naquele combate. Então o Borrachinha quer essa revanche contra o Marvin Vettori e sobre essa luta ele acabou comentando o seguinte, olha só. Eu acabei de falar aqui, falei com o Dana White, eu luto com ele agora, é a única luta que me interessa, não interessa mais ninguém, a não ser se for pelo título, mas não sou bobo, não sou otário de cogitar uma luta pelo título agora, eu quero lutar contra ele, é o único cara que me interessa viável, é ele, e se não for com ele, nem me interessa lutar, já deixei o Dana White saber disso. Bem, tá aí as palavras do Paulo Borrachinha. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Borrachinha no atual momento dele, ele tem somente uma luta no seu contrato, então ele tem que escolher realmente um adversário para ele fazer uma luta que chame muita atenção, uma luta que cause impacto para que ele consiga renovar o seu contrato recebendo um bom valor. Eu acho que o Borrachinha hoje, fora do UFC, ele vai valorizar muito o evento que ele estiver lutando, seja sendo o Belator, sendo o PFL, sendo o One Championship, ou qualquer outro evento, então o UFC não pode perder um cara como o Paulo Borrachinha. Então, colocar uma revanche entre ele e contra o Marvin Vettori no peso médio, o Borrachinha já falou que esses problemas com a balança não vão se repetir, então eu acredito realmente que ele vai conseguir chegar, vai conseguir bater o peso, e numa possível luta no peso médio, cara, pelo que a gente viu ali no meio pesado, pode acontecer qualquer coisa. O Marvin Vettori também é um ótimo lutador, mas ele não conseguiu pôr o Borrachinha de costas no chão. A luta foi mais ali no boxe, eu acho que no peso médio a resistência do Marvin Vettori não é a mesma, então seria uma luta interessante, seria no mínimo interessante ver essa revanche, não acho um absurdo não, acho que é uma boa, no momento a categoria também não tem muita luta ali para o Borrachinha escolher, então é aguardar para ver se realmente essa última luta do contrato aqui do Borrachinha será ou não uma revanche contra o Marvin Vettori. E a última notícia do vídeo, vamos falar um pouquinho aqui do Francis Inganu. O Inganu, ele acabou participando do podcast do Bruce Buffer, do anúncer do UFC, e nesse podcast ele acabou dando uma provocada no John Jones. A gente lembra que o John Jones estava lá no Twitter assistindo ali a luta do Inganu contra o Ghané e ficou lá tweetando o tempo inteiro falando mal dos dois lutadores, falando que iria quebrar recordes também na divisão dos pesos pesados e o Inganu agora deu uma resposta para o John Jones. Olha só o que o Inganu acabou comentando lá no podcast do Bruce Buffer. Abre aspas. Acho que a primeira coisa que nós temos que saber é se John Jones vai lutar ou não, porque na verdade ele encontra uma batalha melhor no Twitter do que no octógono. Bem, tá aí então as palavras do Francis Inganu que mandou o John Jones parar de ficar no Twitter e voltar a lutar. E nessa aqui eu tenho que concordar com o Inganu, cara. Eu acho que o John Jones está demorando muito para fazer essa estreia na categoria dos pesos pesados. Já tem um tempão que a gente vê ele ali malhando, ganhando peso, treinando. E lutar que é bom, desde que ele enfrentou lá o Dominique Reis no início do ano de 2020, foi a última luta dele e ele não pisou mais no octógono. Então, está na hora do John Jones voltar. Inclusive, o empresário do John Jones, o Richard Schaeffer, que foi um cara que o John Jones escolheu a dedo para negociar, fazer esse meio campo ali entre ele e o UFC, é um cara que entende realmente de negociação de luta, já negociou muita luta envolvendo medalhões do boxe. E o Richard Schaeffer, numa entrevista no último fim de semana, ele falou que teria uma reunião com o UFC para definir o futuro do John Jones. Então, eu espero realmente que o John Jones saia do Twitter, volte a lutar e finalmente a gente possa ver ele lutando nos pesos pesados. Então, concordo aqui com o Enganu, o John Jones precisa lutar. Mas, enfim, comenta as notícias do vídeo de hoje aqui embaixo. Antes de sair do canal, deixa o gostei, ajuda muito aqui o nosso trabalho. E eu volto logo mais com outro vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e fui. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma